É promoção É promoção Vai ter liquidação Liquidação Porque vem cá verão A chapa vai ferver É festival de bala pra você É promoção É promoção Vai ter liquidação Liquidação Porque vem cá verão A chapa vai ferver É festival de bala pra você Faz oração pro santo atender É só rezar pra bala não perder É bom correr Já é liquidação Hoje é o dia de São Cosme e Tamião Acontece lá na baixada Durante o dia ou de madrugada Tanta bala que não dá pé De moleque que vai pra bala É suspiro e bananada Maria mole caiu do nada Pirulito rodou até Nariz que nada a sua casa É costume daquela área A tradição não chegou na praia É mistura de candomblé Com jacinada a candelária O saquinho ganhei de graça A criançada tava na praça A entrada dos canapê Foi surpresa pra no mercado Correu pra onde deu A prece não salvou A bala se perdeu A bala se perdeu A dor se acabou Foi sofrer E a fé nos santos gêmeos Não protegeu É promoção, é promoção Vai ter liquidação, liquidação Por quê? Brincadeirão, a chapa vai ferver É festival de bala pra você Faz oração pro santo atender É só rezar pra bala não perder É bom correr, já é liquidação Mas já é o dia de São Cosme e Damião Quer bala? Acontece lá na baixada Durante o dia ou de madrugada Tanta bala que não dá pé De moleque que vai pra bala É suspiro ebana nada Maria mole caiu do nada Pirulito rodou até Na esquina da sua casa É costume daquela área A tradição não chegou na praia É mistura de candomblé Com chacina da candelária O saquinho ganhei de graça A criançada tava na praça A entrada dos canapê A entrada dos canapê A surpresa da molecada O mundo correu pra onde deu A prece não salvou A bala se perdeu O senhor acabou Ele sofreu E a fé dos santos Gênesis não protegeu É promoção É promoção É promoção Vai ter liquidação Liquidação Porque vem caveirão A chapa vai ferver É festival de bala pra você É promoção É promoção Vai ter liquidação Liquidação Porque vem caveirão A chapa vai ferver É festival de bala pra você Faz oração pro santo Atender É só rezar pra bala Não perder É bom correr Já é liquidação Hoje é o dia de São Cosme e da Amião